Oi meus corações, a Daniel aqui trazendo pra vocês mais uma parte da história de Miriam e Reian Quem assistiu a parte anterior aí que eu postei, hoje é a história de Sobre Turcã, que foi a parte 75 Gente, no meio do vídeo tem duas crianças, meu filho e minha sobrinha, que estão reinando muito quietinhos, né mesmo, muito quietinhos E eu postei esse vídeo junto com o vídeo de Sobre Turcã, gente, eu não percebi, juro a vocês, foi sem querer, sem querer Aí, quando foi agora minha mãe e desapareceram os meninos no vídeo de Sobre Turcã, isso não é possível Gente, já pensou nesse vídeo de outra coisa, ainda bem que eu não tenho vídeo de nada de outras coisas no meu telefone Visericórdia, agora que eu fiquei pensando, gente, que loucura, eu não deixo nada salvo no meu celular, tá Já por isso, porque é muita coisa delição, muita coisa de, gente, que penouquice É isso, quem assistiu, sou eu em Turcã, que viu o vídeo de duas crianças brincando, não entendeu nada Foi sem querer que eu coloquei aquilo lá, entendeu, só pra avisar vocês E vamos focar aqui na história de Miran e Rean, vamos assistir mais uma parte da história desse casal maravilhoso Já está tornando a nossa vida melhor, meu bebê Seja bem-vindo Obrigado, minha querida Deveria ter chamado alguns pedreiros Eu prefiro fazer esse trabalho com o meu filho O seu bisavô também fazia isso O que você está fazendo vem de família Vim aqui falar com a Miran Eu não sei dizer palavras bonitas como um avô Homens como eu são difíceis Se eu chamar você de, de meu neto, posso chamar? Nós cometemos grandes erros, mas agora que sabemos E de agora em diante, o meu dever é proteger você, as desculpas a você Me desculpe Quem sabe nós dois possamos ser um avô e um neto Eu espero que sim Bom, minha gente, eu estou amando essa vibe do Miran Compreensivo, de coração aberto Deixando pra trás mágoa, rancor Ele só está querendo paz na vida dele E a gente vê isso aí a partir do momento que ele aceita Se tornar neto e avô aí Com essa intimidade com o novo avô dele Que na realidade até ontem eu odiava E agora descobre que é avô, uma loucura só A vida do Miran, né Mas que bom que ele está abrindo coração pra essa aceitação aí Dessa nova vida Vamos ser uma família Eu estava pensando em te oferecer um jantar para você hoje Tudo bem, meu neto? Hoje à noite A minha barriga está enorme Eu juro que não é o bebê Eu vou ter mais nenhuma roupa para usar em breve Só, bebê, o seu pai não está nos ouvindo Estou pensando Você não quer ir? Eu não sei ainda, Miran Eu não sei se me sinto pronta pra isso Quero muito Nosso bebê crescer em uma família grande e feliz Não é tão fácil assim Só vamos até lá quando você se sentir pronta O que fazemos? Devemos ligar pra ele? Não ligue pra ela Não ligue não E será que por isso nós devemos abraçar? Eles vão chegar, papai Eles virão Eles chegaram Quero que os meus dois netos Se sentem aqui ao meu lado Viver vocês dois assim Finalmente já posso morrer em paz Vocês são a garantia da minha linhagem Ai minha gente Isso faz com que O irmão do senhor vai dar Que no caso agora é que o do Miran morrou do coração Porque ele não quer que o Miran Tome o lugar do Azat de jeito nenhum Gente, o que eu amo no Azat É que você vê Que apesar de todo o amor que ele sentia pela Reyhan Ele soube superar esse amor E está vivendo aí, sabe? Guardou pra ele Eu não sei se ainda está dentro dele Com certeza ainda está, né? Mas ele está sabendo viver aí Ao lado da Reyhan Ao lado do Miran E ser essa pessoa maravilhosa que ele é Eu desejo que o Azat sejam muito felizes A gente já recebeu um spoiler de vocês lá no Instagram Que o Azat vai ser Eu estou ansiosa pra esse momento Meu filho, pegue isso E olhe mais tarde Eu gostaria de levar a senhora para nossa casa É um pouco pequena Quando os quartos estiverem prontos A minha casa não é de vocês Não vamos deixar que vá embora Obrigada, senhor Nazul Eu serei um bisavô Reyhan, vocês têm um lar Obrigada, vovô Vamos morar juntos O senhor me permite? Agora eu vou falar como um membro da família Sadoku Eu não vou morar com um homem que atirou no meu filho Eu que coloquei aquele teto sobre a sua cabeça Eu não vou excluir ninguém da minha família A minha filha não está aqui Eu estou porque respeito o senhor Agora já chega Sentado à mesa com alguém que atirou no meu filho Você maltratou a minha filha Está fazendo o mesmo com o meu filho? Não seja útil dele se você não quiser Se o meu filho quiser se mudar pra cá Ele irá Se ele não quiser Ele não irá Sente-se Mas se você quiser ir embora Pode se retirar Muito obrigado pelo convite Mas vamos continuar onde estamos Eu não perguntei isso para você, Miran Aslambem É um sadoglu Gente, eu era pra ele Eu sabia que ele não ia aceitar o Miran tão fácil não, viu? E dá pra ver que ele é capaz de qualquer coisa Pra que o Miran não tome o lugar do Azashi, né? Enquanto o Azashi não está nem aí pra legado, pra nada Ele está muito preocupado Porque sempre foi a segunda opção, né? Eu sempre vi que o pai preferia o seu Aydar E hoje eu acho que é por isso, né? Porque o seu Aydar é fruto do amor dele com a Ais Que era a mulher que ele sempre amou Já a mãe dele aí, né? Defino mais de novo do avô da Reian Que eu esqueci o nome dele Siona Azul Não foi o amor dele, né? Casou aí por conveniência Que a mãe dele arrumou pra poder criar o seu Aydar Se considerar como da família Ele quer admitir que deixou o seu sobrinho para morrer Precisamos ficar aqui ouvindo isso Papai Eles são a nossa família Sente-se à mesa Sejam bem-vindos Entrem Obrigada Vamos para a sala de jantar Ela é minha esposa Mas o que houve? Não gostou de alguma coisa que comeu? Melhor irmos ao médico agora Todo mundo passa por isso Todas as mulheres Sabem, meu bebê Não canse a sua mãe Eu não consigo ouvir Ele disse que está bem Eu vim para cá por nós três É um pouco demais para mim Se você estiver se sentindo assim também Não Eu esperei durante muito tempo para isso Ter bons momentos juntos Para podermos contar aos nossos filhos Apesar de tudo Estou muito feliz Já que está com vontade de dançar Então vamos dançar Ai, gente É o que eu falo Essa vibe do Miran Ele está fazendo de tudo aí Para eu viver em paz Isso tudo é pelo filho dele Não, essa criança veio para transformar a vida do Miran Não tem para onde correr não Minha gente Vocês acham o que? Que é menino ou menina Eu estou achando que é uma menina Sei lá também Você esperou por esse jantar em família Você esperou durante muito tempo Pelo menos isso eu tenho que fazer Toquem uma música para nós O nosso bebê já mudou tanto, você Eu estou vendo meu filho e o meu neto como uma intrusa A Dilsa Não está onde eu a escondi Vou trazer a Dilsa de volta Como pode deixar um menino inocente sem a mãe? O meu filho também era Estou pronta para pagar pelo que fiz Eu queria saber o que foi que você fez para ela Simplesmente usei o sobrenome Aslanbey E a senhora ZZ foi esperta até nisso, né minha gente? Para mudar de nome Ela escolheu uma família muito poderosa Que era a Aslanbey Que já era muito poderosa Mas não tinha nenhum problema com o Sadow Blue, lógico Começou aí com ela mesmo A gente sabe toda a estratégia que ela fez Para existir uma vingança entre essa família Gente, esse povo se vinga por tudo, né? Vai entender, socorro O meu nome Tome cuidado com a Fosun O que houve, Edar? Se acha que vou acreditar na senhora? A senhora é a mulher que queria tirar a minha vida Eu juro que não vim até aqui para fazer o mal O homem que a senhora tentou fazer atirar na minha cabeça Está me abraçando Não é o que você pensa, meu filho O que foi que essa mulher disse, papai? Saia daqui Meu filho, não faça isso Não faça isso Papai, o que está havendo? O senhor está me escondendo alguma coisa? Ela só quer paz E o senhor acredita nela? Eu acredito Está escondendo alguma coisa? Eu não estou escondendo nada Na minha ausência Você teve a coragem de vir aqui E precisou de coragem? O que é isso? O senhor está preso Terá que vir conosco As pessoas se levantam Quando eu estou por perto De um jeito ou de outro Vai brincar com a senhora Zezé, né? A gente achou que tinha tirado o trono dela Mas coisa nenhuma, né? Já está ela aí aprontando Para você ver Pedido de parentesco Para eu obter o nome Sadoglu Você vai assinar? Eu sei que não quero o sobrenome Aslan Ben Única razão? Se está me perguntando Se eu me considero um Sadoglu Eu não sei Eu não sei como me sinto Não me julgue, por favor Tudo aconteceu tão rápido O que eu desejei por todos esses anos Acabou sendo difícil de alcançar Formar uma família Não é tão simples como eu imaginava Não importa o quanto demora E vai ficar tudo bem Queria dizer que fiquei muito orgulhosa de você E eu me apaixonei por você de novo Eu posso ir àquele jantar Quantas vezes? O mundo lá fora é difícil Quando fecharmos essa porta Não quero que nada nos atrapalhe, meu amor Você ganhou o meu nome Estava no meu destino ser um Sadoglu Bom, minha gente Eu acho que isso é ao contrário, né? Eu estava no destino da reiência E o Sadoglu Apesar de não ter o sangue Sadoglu Ela foi criada pelo senhor Aydar Se tornou um Sadoglu Mas se não tivesse sido Ela teria casado com Miran E teria sido o Sadoglu do mesmo jeito Então no caso aí era o destino da reiência O Sadoglu Não tinha pra onde ela correr não, viu? E essa é a lentilha Sadoglu Mais do que eu? Menino ou uma menina O nosso bebê que vai nascer Vai ser uma obra de arte Por que continua carregando a aliança na sua carteira? Você ainda não usa Eu juro que eu me esqueci desse detalhe Significa que é solteiro Que mensagem isso transmite às pessoas? Para quem não tem nenhuma pessoa morando perto de nós Você está procurando por alguém É isso? Ah, Ria Agora não vou mais tirar esse anel aqui Quer comer um chocolate? Miran Até parece, minha gente Reian Com o ciúme de Miran Esse homem tem olho Gente, esse homem olha para ninguém Na face da terra Além da Reian, minha gente Homem Pode ter 10 mil mulheres Na frente dele Ele vai escolher Sempre a Reian Nossa, o sujeito que o Miran Olha para a Reian Não existe isso não Não existe Miran com certeza Não é um somer na vida Mas se fosse somer A pessoa até desconfiava Viu? Porque aquele somo Não vale mais nada Mas o Miran O Miran não, né? Miran não Gente, a senhora Essa aconteceu Eu achei que ela tinha Armado alguma coisa Para esse homem ser preso Mas não Ela foi, sequestrou ele Usando polícia de mentira Como pode uma coisa dessa E essa mulher se supera Ah, gente Lembra que a gente Pergunta nos comentários O porquê o pai da Reian Foi preso Vocês viram quando ele Teve uma conversa Com o senhor Weida Que ele falou Que estava com medo Que a Reian pagasse Pela morte do Aslan Então ele ia fazer algo Para que isso não acontecesse Então ele se entregou Para a polícia Falando que ele foi o culpado E assim a família Aslan B Ia achar um culpado E não ia jogar Para cima da Reian Só que não funcionou Que a gente viu ali Que aquela mulher Está querendo de fato Se vingar do bebê Que está na barriga da Reian Só um recadinho Para quem está Com essa dúvida Entendeu? Por isso que ele está preso Pela morte do Aslan A senhora Edilçá está viva A senhora a sequestrou Ligue para o Miran E diga para ele Vir buscar a mãe As pessoas não são Os nossos objetos Não se envolva nisso A senhora quer tornar O Miran um assassino Quer que ele seja O assassino da senhora Azize A senhora vai prejudicar A vida do Miran Por causa do seu próprio ódio A Azize destruiu A minha família Não vai dizer Uma palavra sobre ele Eu queria lembrar a você Do que eu sou capaz Agora minha querida Olha minha gente Eu achei que esse filho dela Era uma pessoa mal Mas parece que ele não é mal não Deu a entender Que ele é do bem E está querendo paz Será que é uma segunda Elif da vida Que entrou aí agora Para querer paz E essa vingança toda Eu vou cantar canções Para você todas as noites Eu tenho muito trabalho Hoje minha querida Primeiro vou até a cabana A casa da Rian e do Miran Achei que você fosse ficar Um pouco com as crianças Podem ficar conosco Enquanto eu trabalho Com o Prameleque buscá-las Não A Rian está grávida Fique em casa hoje Você está bem Não Eu não estou Por que você carrega A carta da Jussara O Miran me deu ontem à tarde É apenas uma recordação Da mãe do meu filho Eu respeito a memória da Jussara Se isso faz você recordar Se machuca nós dois Devolva para o Miran Foi escrita para ele Nossa minha gente Quando falavam Que a Jussara estava viva Que a senhora Zezé falava Que ia trazer a Jussara de volta Para o Aydar Que é o amor dela O amor dele E para o Miran Ela já ficava pensando Como vai ficar a mãe da Rian Nessa história toda Ela está com ciúmes Achando que ela está morta Imagina quando ela aparecer viva Isso vai ser loucura E a gente vai E a Anitta Do que o senhor Aydar E tem sentimentos Por essa pessoa Que ele acha que morreu Imagina quando o seu Roberto está viva Gente, eu quero ver isso Fui comprar algumas frutas Já volto Por acaso você cresceu? Meus filhos crescem rápido Vamos ganhar peso Ah, senhora Rian Estive fora durante meia hora Parece que já faz nove meses Eu queria que ele nascesse agora Eu consigo segurar você Estou Vou colocar você na cama Meu bebê está com fome Está bem Por que comprou uma romã? Peguei do jardim de uma casa Miran, olha ali Há duas romãs Ele pediu, não pediu? Não havia ninguém lá Não, Miran Leve de volta Leve de volta Por favor, Miran Eu devolvo Minha gente, mas é possível Eu até entendo o medo da Rian Porque esse povo faz vingança Por qualquer coisa Você troupeçou Vou me vingar Não, parece que Esse mundo turco é assim Minha gente, você piscou A pessoa não gostou De você ter piscado Vai se vingar de você Imagina O Miran pegou uma fruta Vai que quer se vingar mesmo O Rian está certa Com razão Já teve aquele sonho estranho lá Vamos lá Olá, como vai? Olá, como vai? E que posso ajudar? As romãs que estavam caídas bem ali Muito bonitas Então eu deixei ali um pouco de dinheiro O dinheiro era seu? Mas eu não achei correto Acham que dar dinheiro é o suficiente? Nós não comemos Trouxemos de volta Vamos pagar o que ela vale Estamos dispostos a pagar Então, paguem trabalhando Bom apetite Esse senhor está brincando conosco Rian, não ria Eu vou enlouquecer daqui a pouco Eu poderia pagar no julgamento de Deus Deveria comprar uma fazenda de romãs Não é certo dar ao nosso bebê Uma fruta que pegou sem autorização Acha que é fácil ser pai? Menos conversa e mais trabalho Não é possível, meu Deus Estou acabando Da Rian foi abarrar o burro dela Era melhor ter deixado lá Aquela romã Esquecer esse negócio Agora está aí, né? Miran Sofrendo E ela nem viaja Para você ver Como está só de boa Mas eu gostei Gostei desse negócio aí Que mandou pegar sem pedir Tudo bem? Vamos embora agora Vocês não acabaram O que foi que você fez? O que foi agora? Acha que isso está limpo? Por favor, se esforce mais Se tem alguma coisa no chão E pegar Eu não me chamaria mais Miran E eu vou odiar Romã depois disso Já terminou de nos torturar? O trabalho árduo cansa mesmo Merecem a recompensa Isso é verdade mesmo? Isso é a justiça de Deus sendo fim Mas eu dei o dinheiro ao senhor Foi fruto do meu esforço Por que não aceitou? Eu achei que fosse me chamar Apenas pegou a Romã Faz tempo que ninguém vem aqui Olha, há uma estrada de terra A nossa casa é ali E pode ir até lá Lembrem-se De que há um senhor mal-humorado aqui Ali também Dá boas maçãs Podem vir que terão a minha benção Muito obrigado Oh, minha gente E no fim Era só um senhorzinho solitário Que queria alguém Para ficar perto dele Colocou para trabalhar Para não se sentir só Sozinho ficar com alguém Dentro de casa E no fim Escravizou o Miran E a Reian Gente, que Romã Cara foi essa? Era para ter dado Um cesto cheio de Romã Depois desse trabalho todo Miran Você não vai morrer Funzun, sei lá Como é o nome da senhora Zezé Gente, que chegou aí Que chegou aí para se brincar Eu acho que ele é o marido dela Ou será que ele é o marido da senhora Zezé? É o ex-marido da senhora Zezé Que morreu falecido Não sei, gente Eu estou achando que ele é Alguma coisa daquela mulher Que chegou agora, né? Deve ser o marido dela Eu nem queria ver o seu rosto Acontecer, se é você Melhor atender o seu telefone, Miran Eu preciso muito me encontrar com você Vamos conversar Eita, minha gente Ela está decidida A falar com o Miran Sobre a mãe dele E a senhora Zezé Já está sabendo disso, viu? Porque ela ameaçou A senhora Zezé Queria contar para o Miran Então a senhora Zezé Está desesperada Que não quer que o Miran Fique sabendo pela boca dela, entendeu? Porque vai ficar pior a situação Para a senhora Zezé, viu? Imagina, o Miran vai ter Porque o que ela quer é isso É exatamente isso Que o Miran mate a senhora Zezé Sem terem a vingança se invertendo Aí foi ao contrário, né? A senhora Zezé queria que o Miran Matasse o próprio pai E agora ela quer que o Miran Matasse a própria avó Porque a gente sabe Que a senhora Zezé de fato É a avó do Miran Bem-vindo, Miran Vocês já chegaram? O médico disse Que posso sentir cólicas no comer Heian Por que veio? O que está fazendo aqui? Pensei que tivesse acontecido Agora saia daqui Fique bem Bom, meus corações Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado O que você acha Quando eu posto vídeo nesse horário Tipo, eu estou terminando De gravar a minha parte Que já é nove horas Então eu acho que vai sair No canal às nove e meia e tal Se acha muito tarde Prefere que eu poste amanhã Quando chegar esse horário E eu não consegui ter postado ainda Gente, eu ia trazer todinha Porque hoje foi o último dia de aula Da minha autoescola, hein? Daqui a pouco eu vou fazer a prova Passar e a gente vai ficar mais sossegadinho Aqui no canal Tendo o horário certinho Para postar vídeo Mas enquanto isso É essa correria Minha vida, hein? Você comenta Se pode postar esse horário mesmo Tudo certo Para eu saber o que vocês acham Qual o melhor horário Para vocês assistirem, tá bom? Beijinho Tchau, tchau Até os próximos vídeos Já estou ansiosa Para o que vai acontecer Na próxima parte da história desse casal Porque cada vez fica mais emocionante Né, minha gente? A pobre da Reyhan Será que foi o que ela comeu? Aquele negócio verde Que fez ela desmaiar Ou foi pressão que caiu Da gravidez mesmo Alguma coisa assim Porque ela comeu aquele negócio Já começou a se sentir cólica Será que essa Funsun aí Gente, eu não sei falar O nome dessa mulher Será que foi ela Que colocou alguma coisa Na comida da Reyhan Eu não duvido, viu? Não duvido Beijinho Tchau, tchau